O que é o Roleiro? O que é o Roleiro? O que é o Roleiro? 4 a 0 Na jogada do Baiano, o Roberto tirou Mas o Enivelto estava atento aí E completou Sem ação para o Catano Verde 4 a 0 São Paulo não estava ainda satisfeito Raí, encobrido da Goberto 5 a 0 Resultado final em Catanova O que é o Roleiro? 2 para Capu 3, Antônio Carlos 4, Ronaldo 6 a 12 a Nelsinho O meio campo São Paulino terá 5 O 7, 8 O 7, 8 o Suelho 10 a Raí O ataque 12 Marcos 13 a Dilson 14 a Maurício 15 a Baiano E 16 para Rinaldo José Carlos O 7, 8 o Suelho O 2 a 1 O 7, 8 o Suelho O 4 o Suelho 1 a 2, 9 o Suelho 2 a 2, 9 o Suelho 1 a 2, 9 o Suelho O São Paulo, que vai ser um aquecimento aqui no Bramão, na cidade de Americana, começa com 7 no gol número 1, aqui o São Paulo, Antônio Carlos, número 3, Ronaldo 4, Nelsinho Meia Lúcia, 4, Nelsinho Meia Lúcia, 5, Suelio Camila Reito, Raí com a 10, no ataque, 109, Miller, 7, Erivelton, Rolfe, 7, adiós ao autorizar o chamado Nelsinho, Fidre, Sueli, Rui, Macedo, Miller e Erivelton, Alexandre, Gilmar, Eraldo, Baiano e Rinaldo, o banco do São Paulo. A Bola passou ali, o Macedo vem acompanhando, meteu lá dentro, aos lindos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O primeiro título é o São Paulo, que não sofre gol a 612 minutos, neste Catanato Paulista. Adiós ao improvisado, lateral direito, número 2. Antônio Carlos, o zagueiro central, número 3. Ronaldo é o 4, o zagueiro 4. E Melzinho, lateral esquerdo, Meia Lúcia. O meio de campo tem Sidney, número 5. O Hélio com a camisa número 8 e Raí, número 10. Macedo, corre pela direita, mas usa a camisa número 9. Miller, no comando 7. E ele volta pela porta esquerda, número 11. No banco, Alexandre para o gol, número 12. Gilmar, zagueiro do time de juniores, número 13. Geraldo, 14. Baiano, 15. E o Ronaldo, 16. O SEGênios do time de juniores, número 12, laundry Mato. E aí São Paulo tem veste no gol, caixa número 1, Vitor, lateral direito, número 2. A Gilson, 4, Antônio Carlos, saqueiro central, número 3 e Melcinho, lateral esquerdo, vem a Dústia. O meio campo do São Paulo tem Sidney, número 5. Em alto, número 8, e Raí, o artilheiro do time, 8 gols, com a camisa, número 10. Macedos, pela ponta direita, número 9. Miller, 7 e N. Felton, pela ponta esquerda, número 11. Eu vou confirmar o São Paulo, com 7, número 1. Vitor, 2, Antônio Carlos, 3, Adilton, 4, Nelsinho e a Dústia. Sidney, 5, Heraldo, 8, Raí, número 10. Macedo, 9, Miller, 7 e N. Felton, 11. No banco, Marcos, para o gol, número 12. Olha aí o Pavão, número 13. Gilmar, 14, Baiano, 15, Suelho, 16, Nilson. Sendo levantou, cruzado, para o gol, número 12. A bola tem aqui, ele não ganhou. O gol, número 12. O gol, número 12. O gol, número 12. O gol, número 12. Aí o Pó, Pó. A bola com o teu caso, aqui na esquerda, apre ligado. Cruzou, para o gol, número 12. Aí o Pó, número 12. O gol, número 12. O gol, número 12. V caro, número 12. Olha o Pó. Aí o Pó. Rio, número 12. Aqui o Pó, número 13. spoty, Rogério, 33, love, número 13. O que é o seu pau? Bateu! Fica na cara do pau, bateu! O que é o seu pau? 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 o roubo é o erro do salto o seu bolo 2, 1, 2, 1, 2, 3 nós, 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 nós o Baceto eu coloco o caminho, dentro do bolo A galera tricolorizou no Brasil, o líder do grupo bem, pequenino em trocava. A galera tricolorizou no Brasil, o líder do Flamengo, carreira colorida do Brasil. O Neste, Gitor, Antônio Carlos, a Gilson e o Celcinho, o Bidney, Geraldo e Jair, Marcelo Maqueno e o Edilson. O Neste, Gitor, Antônio Carlos, a Gilson e a Nônia, Celcinho com a 4, 25, Geraldo 8, Raí, 10, Marcelo Neste, Bahia, 9, e Edilson, Gitor, Antônio Carlos, o Neste, 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 Gitor, Antônio Carlos, O Tricolor de Tela Santa. 7, Senão Boleiro do São Paulo com a camisa 1, Capu 2 Adilson 3 Menta 4 Nelcinho Meia Tuzia Cidário Volante 5 Enraudo 8 Raiz que é o cartão do time Número 10 Macedo pela direita 9 Miller no comando 7 Eli Belton Pela esquerda 11 Sete, Capu, Adilson, Menta Nelcinho Cidre, Heraldo, Igaí Macedo, Miller e Elisão O time Tricoró Que vai contar no banco com Marcos Victor, Andrei Suelho E Baiano Paulino Volta em cima do Miller Pode ser aí o último Lance do jogo Uma bola parada contra Edson Luiz Onde está o Viola Tem que se afastar Vai E aí está 1 a 0 São Paulo 45 segundos A última bola Rai Rai O artilheiro A nova comissão técnica da seleção brasileira estreia com Carlos Número 1 Luiz Carlos 22 Antônio Carlos 3 Márcio Santos 4 E Mirna E Mirna Meia dúzia Mauro Silva 5 Raí Capitão do time Número 10 Luiz Henrique Número 8 O ataque com Renato 9 Debeto 7 E Elivelton Número 11 E como você disse O técnico é Carlos Alberto Parreira Luiz Henrique Luiz Henrique tem Luiz Carlos solto aqui pela direita Preferiu a devolução para o Begato Que linda bola para o Jair E de volta Luiz Henrique entrou sozinho para a ponta Vá 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 Gol, Miner, colocado na cara do gol, teve a tranquilidade para sair do goleiro e com o gol aberto tocar para fazer o terceiro. Miner do São Paulo faz o terceiro da seleção brasileira. Brasil 3 e o Goiás 1. Brasil 3 e o Goiás 1.